Você já imaginou um pad de estudo tão macio em que você possa treinar sua técnica no modo avançado? Se você vive tocando num pad em que a baqueta volta até o teto, você nada mais é do que um baterista de prédio. Você precisa de pegada, porque nem todos os tambores tem a resposta bonitinha. O surdo, por exemplo, tem uma resposta muito baixa, então na hora de fazer uma virada ou uma levada ali nele, você tem que estar com um controle bom da baqueta sem resposta nenhuma. Born to be wild, por exemplo. Se você não consegue tocar aquela parte... Born to be wild Você precisa do Moon Gel Workout Pad. Esse pad tem o tamanho de 14 polegadas e ele não tem rebote nenhum. É nada mais do que um Moon Gel Gigante. Mas o Moon Gel Gigante? Como assim, amigo? É um pad muito macio, com uma resposta ridícula. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que malhar nesse cara aqui. É isso aí, galera. Valeu! Esse é o Moon Gel Workout Pad. Disponível no bateraclube.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho